Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado a todos vocês pela presença, viu? A gente tem um carinho especial por todos vocês Tudo bem? Catiguento Seu nome? Tatiana Tatiana? Você não estava bem, não? Eu tomei É Tatiana o seu nome? Isso, é Você é bem simpática, viu? Obrigado Obrigada Tá gostando do show, pelo menos? Tô Tá bom Tô segurando até sua cara Senta direito aqui, ó Você veio com o seu namorado? Vim Qual é o nome dele? É Guilherme Tá, legal Tá muito ruim mesmo? Tá ruim Mas o que que é? É CC? Vê se é CC É CC? É cachorro podre O que que é? Cachorro podre Cachorro podre Seu cabelo é tão bonito É Garnier É Garnier Não, vem pra cá Fica aqui, ó Tá bom A gente já conversa, tá bom? Tá bom? A gente já conversa Fica aqui Sentada Colada O cheiro continua Mas vai abrir os 3, 2, 1 Olhos abertos Eu só falei colada, ó O cheiro fica horrível Mas tá bom Tudo bem? Seu nome? Selene Selene, tudo bem? Você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado, domingo São 6, né? Segunda Sete Então vai, segunda Segunda, terça Quarta Quinta Depois da quinta é o quê? Ela tá errando, né? Tá tudo errado Depois da quinta é o quê? Hã? Sábado Não Você tá contando 6 Ela que tá certa Seu nome? Renata Você veio com quem? Com a minha esposa Com a sua esposa Que legal Explica pra ela Quais são os dias da semana Segunda Terça Quarta Quinta Sábado e domingo É, 7 É, mas você tá contando 6 Segunda Terça Quarta Quinta Sábado e domingo Tá confusão aqui As duas Tá tudo errado Tá tudo errado Não tá? Vai lá Tá confusão aqui Vai E aí, tudo bem? Tranquila Seu nome mesmo? Desculpa Marcos 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 Você falou que veio com as filhas Né? E A sua amiga Né? Legal Obrigado por ter vindo Tá gostando do show? Muito bom, cara É a primeira vez? Nesse show, sim Legal E tá gostando? É sensação boa? Muito bom, cara É o quê? Cheiro do quê? Lavanda, cara Lavanda O que que é? Não, lavanda Lavanda, é isso? É algo assim Florais de bar Bar não, cara É o quê? Cheiro Parece que o meu olfato Deu uma aumentada Ota, que pariu O olfato Cheiro, né? Cheiro também Tá mais suave, cara É Cheiro suave Legal Gostoso Espero que o olfato Não seja É gostoso ele, né? Hã? O cheiro, né? Ah, o cheiro Cheiro delicioso, cara Bom mesmo Obrigado, viu? Depois eu te passo esse perfume Tá? Mas não pode usar muito Porque senão O pessoal fica perguntando A mulher dele aqui Eu senti o cheiro Valeu Eu só soltar aqui minha mão Pra eu continuar Show? É E fica o cheiro O cheiro fica Isso que é bom Seu nome? Juliana Juliana vem com quem? Com minha cunhada Com meu sogro Com meu noivo Ah, legal Você é casada? Vai casar, aliás? Vou casar Ah, então tá bom Seu nome? Lelay Cristina É criancinha? Não pode subir, criança Você não podia vir aqui Mas você deixou Deixou? Você deixou, moço? Não, eu não deixei Você que deixou Não podia ter vindo Você tem quantos aninhos? Cinco Puta Não podia ter subido A gente falou É Você veio com quem? Qual que é o nome dela? Ela veio junto com Puta Elaine Com o marido aí O cheiroso aí Não é o marido Ainda não é Não, é amigo É amigo Tem duas filhas, pô É amigo? Ah, não é dela, né? Esqueci Não acaba com os negócios Não tem de nada Vai, faz Vai lá, Sany Bom que é assim, né? Tudo bem? Qual é o seu nome? Cátia Cátia, Cátia Cátia veio com quem, Cátia? Com o Leandro Com a minha sogra E a Meire, meu cunhado Ah, a galera da Cátia aí Cadê? Cadê? Tá lá Ali, ali Ah, tá aqui, tá aqui Quando fala Leandro Não fala meu namorado Meu noivo já tá Deixa eu te perguntar Mas não vamos entrar nesses méritos Você tá de que? ABC aqui? São Bernardo Ah, Bernardo, legal Ah, bom Caravana de São Bernardo Isso assim Mora no Baeta? Não Tá Deixa eu te perguntar Quantos dedos você tem em cada mão? Um Não, então Quanto tem? Somando dá quanto? Dez Isso Então tá, agora sim Põe aqui assim Eu vou passar você conto em voz alta Tá bom, Cátia? Vai lá Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Cátia Cátia Bete 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 Faltou Corro Bete Pulou Ela pulou então Bete Ah, tá E você não é de São Bernardo? Não De onde? Você tem cara de São Caetano, Santo André Santo André Santo André Não é de Jardins aqui não? Não, Jassatuba Jassatuba Mas soltou, né? Bete Faltou Não, aqui, ó Qual que é o seu nome? Bárbara Bárbara Olha só, Cátia A Bárbara Levanta assim, Bárbara Conta pra ela Pra ela entender Cátia, presta atenção, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bete Oito Nove Dez Tá dez dedos Tá certo Mas ela tem dez Você tem onze Tá errado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Tá, então tá bom Vamos fazer uma pergunta bem simples A branca de neve Aquela que tem os anõezinhos assim Do meu tamanho É branca de neve E os Bete Bete anões Você não lembra? Bete anões, né? Branca de neve Bete Bete Não É Bete É branca de neve Bete o quê? Bete anões Bete anões É que nem o Jamie Bom, você sabe Essa é mais fácil O James Bond Sabe? Quem que é o James Bond? É o zero, zero Bete São Bernardo São Bernardo Tá com nada O ensino lá em São Bernardo Tá faltando Não aprendeu nem Quem que é a branca de neve Direita Vai Peraí Tudo bem? Tudo Seu nome? Ita Ita Você veio com quem? Com meu neto Cadê? Ah Ah, lindo Ah, claro Aí não vai dar, né? Obrigado, viu? Pela presença Vambora Oi Não, só obrigado pela presença Viu? Tudo bem Seu nome? Tudo bem Félix Félix Você veio com quem? Vem com minha esposa Cadê a esposa? Legal Bem-vindo, viu? Tá gostando do show? Muito bom Pô, legal Félix Félix É, o Félix Ele veio com a esposa 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos O que aconteceu aí? O Dona Ita Tinha vontade de dançar Mas não era pra você essa sugestão Não? Ah, mas eu aproveitei Puta que marido Puta confusão isso aqui, velho Deixa eu ir lá, vai, já que eu tô aqui embaixo Já que você tá aí, pergunta lá Vamos lá Vamos perguntar aqui Tudo bem? Seu nome? Adriana Adriana, bem-vinda Seu nome? Manuela Tá gostando do show? Tô Legal, seu nome? Mel Vai, vai que ela vai Sei É, na sequência É, você vai, vai Vai É aqui, ó Mel Mel, bem-vinda Seu nome? Juliana Juliana, legal Seu nome? Jennifer Jennifer, veio com quem? Com a minha mãe Tá gostando do show? Não Tá uma merda, né? É a primeira vez? Aham Já tinha vindo antes? Não Você veio com a sua mãe, né? Com quem que você veio? Com a minha mãe Ah, veio com a sua mãe? Não Cadê a mãe dela? Cadê a mãe dela? Cadê? Ah, tá aqui, ó Tá aqui no canto Então... Você mora com a sua mãe? Não Não Ah, mora sozinha, então Não Tá gostando do show? Não Quer voltar lá pro seu lugar? Não Tá bom Na próxima Ah, seu nome, tudo bem? Tudo bem Sibeli Sibeli, primeira vez no show? Sim Ah, legal Já tinha vindo antes? Sim É, tente isso Tá perfeita a sua resposta Com meu marido e meus primos Ah, bacana Vai separar? Sim Não deu marido Você gosta dele? Sim Sim Mas vai separar? Sim Você acha que ela deve continuar com ele? Não Não Seu marido pode sair pra pescar, ficar no final de semana inteiro sozinho? Sim Balada, voltar às seis da manhã? Sim Também, tudo bem Anotando aí, marido Cadê o marido? Cadê o marido? Tá ali, ó Tá lá Vamos te ajudar agora Tá filmando aí? Agora é ajuda, filma aí que você vai ver Pode sair e pescar com os amigos e voltar daqui dez dias? Sim Pode Pode tomar com os amigos todo dia, voltar a hora que quiser? Sim Então tá bom, obrigado Viu? Seu nome? Aline Bem-vinda, seu nome? Fernanda Fernanda, bem-vinda Vai separar, vai... Quem foi? Não sei, o negócio aqui Foi o negócio Deixa eu beliscar Quem foi? Foi ela Ah, caramba Aqui Beliscou? Beliscou Aí deu uma apertadinha, né? Tá em... Foi você? Pega ela ali, ó Vem cá Sim Foi Foi ela Puta que... Então, já que ela tá beliscando a outra... É melhor trocar Não, aqui, ó Trocar aqui com ela Troca Com você Com ela aqui, né, Sany? Não, ela tá bem aqui Não, porque eu tenho... Aqui, ó Vem cá É aqui, ela que tem É com ele, é Vem cá, porque tem... Ah, o... Vem cá Não, ele não... A Bivara não pegou Não pegou Já já a gente muda É sempre assim É A hipnose, pessoal A pessoa tem que querer Entender É acontecer, exatamente Não pegou, não pegou Tá bom, tá bom Vai lá Puta que pariu Quem que te beliscou? Foi, agora foi Foi ela É porque ela tem 11 dedos, viu? Você não percebe Essa é a real Ela não... Você não percebe Que ela te belisca É Eu não belisquei ela, não? Foi ela? Eu senti daqui Não, não foi eu, ó Não foi eu Eu tava olhando pra lá Ela não pode ser Palhaçada, né? Vai lá Palhaçada Você até afastou, né? Não é Vai, joga o pó aí Vamos lá, pode juntar a sua cadeira Vamos lá Tô confuso aqui Vem cá, senta você ali Em cima, por favor Isso Palhaçada Fica beliscando, né? Tô Sentou só pra beliscar? Então, brinca Aí Vamos lá Olha só que legal, gente Ó Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Ah, você pode... Pera aí, não Aqui, ó Você pode subir lá? Sim Então vai Ela vai, então Que ela aceitou Tanto faz, tudo bem Vai lá Senta você Sim Sim É melhor ela subir a outra, né? Não Não, vamos lá Olha só Trouxe aqui um pó Retomando aqui, ó Chamado pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente Jogou o pó no rosto Puff Entre hipnose É bom, né? É isso Puff Já tinha... Já conhecia esse pó? Não Puff 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 Jogou o pó no rosto Você... Não entendeu nada Você entendeu, né? Sim Puff Verdade, aí, ó Tá vendo? Puff Fernanda Sim Ah, então tá bom Puff Não vai Deixa ela aí Ai, vambora Pode encostar aqui, assim, ó Puff Puff Você viu? Hã? Jogou o pó E... Puff Né? Você conhece o bumerangue? Bumerangue é aquele que você joga assim, ele vai e volta Não é o do Instagram, não Sabe aquele antigo da minha época? Tem, tem Ó o pó bumerangue, olha só Puff 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 Esse faz tempo que eu queria dar aquela testadinha Puff É legal, né? Puff É legal na cadeia É diferenciado, né? Tá bom, então Tô indo pra gente Ah, meu Deus Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando Você quer dormir? O que que é? Dormir Eu não consigo jogar no seu rosto Abre a mão, abre a mão Abre a mão, abre a mão Não, só abre a mão, não tem problema Não Se você não abrir a mão, você não consegue dormir Porque eu vou jogar o pó na sua mão, ó Sua mão tá cheia de pó Se você quiser Uma salva de palmas Uou! Uou! Uou!